... dessas denúncias e tentar, enfim, atuar no sentido de reparar um dano que foi provocado a um usuário um crime que foi praticado, existe uma vítima real esse crime não é cibernético, ele só foi praticado por meio da internet mas a gente não pode perder de vista de que atrás de cada conteúdo daquele, de imagens de abuso sexual de discriminação, de crimes de ódio, etc, existe uma vítima existe uma vítima, existe uma pessoa real que às vezes é uma criança ou uma adolescente existe uma família, existe toda uma rede de amigos que precisa ter ali todo um acompanhamento e espera no mínimo que haja uma reparação só que ao longo desse processo nós começamos a perceber o seguinte que a partir do que chegava de denúncias e a partir dos casos concretos que nós reportávamos à polícia e ao Ministério Público, nós começamos a perceber que muitos daqueles crimes poderiam ser evitados para vocês terem uma ideia, só de casos de abuso sexual envolvendo crianças e adolescentes por meio da internet no Brasil já são mais de 20 mil casos comprovados no Brasil nos últimos 4 anos eu diria com toda a segurança que 80% desses casos poderiam ser evitados se um conjunto mínimo de cuidados, de atenção fosse tomado durante a navegação por esses jovens casos como por exemplo de crianças ou pré-adolescentes que se expõem na webcam que aceitam conversar com pessoas estranhos e se expor na webcam para essas pessoas e acabam que acabam coletando ali telas e usando essas telas, essas screenshots como estratégia de intimidação estratégia de chantagem, estratégia de pessoa de aquele jovem para que se exponha ainda mais ou mesmo para que aceite o encontro presencial então foi a partir inicialmente desses casos concretos que a gente começou a perceber e começar a perceber casos em que havia um padrão de como aqueles crimes aconteciam então seguia mais ou menos um padrão e a partir desse padrão a gente passou a tentar identificar quais eram as vulnerabilidades que existiam durante a navegação desses jovens que facilitavam o que o deixavam em situação de vulnerabilidade que poderia resultar em um possível crime daí nós também começamos a fazer uma pesquisa online, fizemos uma pesquisa com 851 crianças e adolescentes em 26 estados e fizemos uma outra pesquisa com 38 questões com os pais e o objetivo era saber como essas crianças e adolescentes usam a rede e quais são os pontos de vulnerabilidade a primeira pergunta que nós fazíamos é o que a internet representa para você e como você viveria sem ela quase a metade dos jovens disseram olha, eu não saberia viver mais sem a internet lembre-se que essa geração que hoje tem 20 anos que tem 15 anos que tem 10 anos elas nasceram na rede é a geração que nasceu em 1995 durante o boom da internet comercial e que hoje tem 15 anos e que está aqui e que não consegue mais separar a sua rotina o seu dia a dia a sua vida da rede não consegue mais não conectar na rede sem acessar um site de relacionamento sem usar um comunicador instantâneo não consegue mais manter as suas relações sociais sem a intermediação de um celular sem a intermediação de um computador de um laptop de um enfim de aparatos tecnológicos que estão completamente permearam completamente a rotina e a vida das pessoas então não dá para pensar sequer na hipótese de proibir isso a tua pergunta ela é uma provocação mas a resposta me parece óbvia é proibido proibir nós não podemos sequer admitir a hipótese de que proibir seja uma solução para garantir a segurança de uma geração que já nasceu conectada uma geração de nativos digitais uma geração que usa tecnologia com muita desenvoltura não só para se informar não só para se entreter não só para se comunicar mas principalmente para se socializar a internet ela é um espaço de socialização por excelência a internet nada mais é do que o reflexo da sociedade em todas as suas virtudes e em todos os seus problemas enquanto a rede tinha 50 milhões de usuários em 1995 ela tinha uma determinada configuração ela tinha um determinado perfil ela tinha uma determinada cara hoje a rede tem 1 bilhão e 600 milhões de usuários 25% da população global do mundo 25% da humanidade está conectada à rede é absolutamente previsível que a gente tenha no universo tão grande de pessoas pessoas má-intencionadas que vão utilizar a internet para praticar crimes que vão utilizar a internet para tentar assediar uma criança para tentar difundir um conteúdo ilegal para tentar enfim usar aquilo com fins maléficos mas isso não pode ser confundido com a rede a gente não pode acreditar que a internet é aquilo que a gente lê no jornal sobre ela porque também há uma questão aí e aqui eu tenho o prazer de ter o meu amigo Ricardo Mutti ao meu lado e a TV Cultura ela se destaca por ter uma programação bastante educativa e uma programação bastante é a melhor programação de qualidade das TVs abertas no Brasil e obviamente não tem esse foco e ele vai trazer um pouco da visão da TV Cultura a partir dessa pauta focada na educação a partir dessa pauta focada nos aspectos positivos da rede mas o que a gente vê muito nos jornais é que as notícias de que um crime aconteceu ou de que alguém foi vítima ou de que o número de denúncias explodiu isso acaba ganhando um destaque na imprensa muito maior do que ações como essa aqui em que a gente está discutindo o uso saudável da rede que a gente está discutindo o papel da educação o papel da escola o papel do professor o papel dos pais o papel das empresas como a telefônica que tem uma consciência de responsabilidade social e uma preocupação com o seu usuário e com o ambiente saudável da rede a ponto de financiar e patrocinar ações como essa do Educa Rede e como essa do InternetSegura.br então são aspectos positivos da rede são experiências positivas na rede e que fazem parte da rede e claro existem riscos existem como todo espaço público existe risco se você sair em São Paulo às 3 da manhã no centro da cidade andando colocar o seu filho ali na região da Cracolândia é óbvio que vai ter o risco se você permite que o seu filho vá caminhar sozinho ele tem 10 anos e ele saia para caminhar sozinho às 2 da manhã ali na rua Augusta ele vai encontrar riscos ele vai encontrar situações de risco situações em que ele estará vulnerável a situações que podem gerar no mínimo um constrangimento que seria ter acesso a conteúdos que não são apropriados para a idade dele conteúdos adultos a internet reflete isso também existem pedaços da rede que tem conteúdo que não é um conteúdo adequado para crianças de 10 anos de idade e é preciso que os pais expliquem isso para os filhos que a internet é um espaço público é um espaço de socialização que ela é o reflexo da sociedade e aquilo que você encontra de bom na sociedade você vai ter na internet de forma potencializada mas também você vai encontrar aquilo que que são os problemas de toda a sociedade você vai encontrar manifestação disso na rede e em relação a isso é preciso saber reconhecer esses problemas e adotar uma série de medidas para que de cuidado para que esses problemas eles não afetem você o seu filho a sua família e não coloquem você numa situação de vulnerabilidade então foi a partir dessa percepção que a gente começou a fazer a pesquisa da pesquisa nós fomos nas escolas procurar perceber como os educadores como os professores estavam lidando com essas questões dentro da sala de aula e nós percebemos que nós poderíamos ajudar com a nossa experiência com o nosso know-how com o nosso expertise de ter hoje a segunda maior base de dados do mundo em relação a crimes e a problemas que acontecem na rede a partir das informações que existem disso a partir da inteligência que é gerada dessa base de dados das operações policiais de todo um trabalho que é feito junto com a polícia e com o ministério público a partir da geração de dados e informações de inteligência disso daí como desenhar estratégias para evitar que aqueles crimes que seguem um padrão eles possam ser evitados a partir da conscientização de parcelas de usuários que estão vulneráveis ou que poderiam ser vulneráveis a esse tipo de crime e daí nós lançamos um kit pedagógico que contém fichas pedagógicas que orientam o professor de como trabalhar esses assuntos esses temas dentro da sala de aula lançamos cartilhas educativas lançamos vídeos educativos lançamos um DVD que contém uma série de materiais que podem subsidiar o trabalho do professor para que ele possa incluir isso dentro da sala de aula e feito esse material lançado esse kit pedagógico nós começamos a percorrer o Brasil realizando oficinas de capacitação junto a professores coordenadores pedagógicos e diretores de escolas no ano passado foram 287 escolas que foram mobilizadas nessas oficinas que participaram dessas oficinas em 11 estados da federação foram mais de 3 mil professores capacitados nessas oficinas e esse ano nós vamos a 350 escolas em 18 estados da federação com o objetivo de tentar formar professores que possam atuar enquanto multiplicadores dentro da sala de aula e dentro das suas escolas para que esse material que é de domínio público e que pode ser copiado distribuído reproduzido livremente todos os materiais produzidos pela SaferNet são licenciados sobre a Creative Commons que permite a livre distribuição cópia reprodução para que essas informações possam ser disseminadas e a gente consiga enfim chegar aí a um número cada vez maior de pessoas com acesso a essa mensagem que possam usar extrair da rede e das telas digitais as experiências mais enriquecedoras e mais divertidas possíveis obrigado Thiago o Thiago agora vai ter que se retirar alguns minutos que ele vai ter que participar de um lançamento na TV Cultura depois ele volta aqui com a gente vou passar o Ricardo então Ricardo Bom a questão principal colocada a respeito da proibição evidentemente eu concordo em gênero número igual com a postura do Thiago na verdade o que está em jogo nesse universo novo que foi criado a partir da internet é que há necessidade de se redesenhar o modelo se mudar os modelos de educação os modelos de relacionamento com os conteúdos principalmente porque o perfil do usuário brasileiro é muito diferente dos usuários do resto do mundo aqui as redes sociais o software livre ganhou um protagonismo que não conseguiu em outros países das experiências que nós temos participado na Fundação Padrancheta mais especificamente na TV Cultura historicamente a emissora tem procurado principalmente na sua programação infantil cuidar dos conteúdos e dos programas de maneira que possa passar para as crianças sempre uma mensagem positiva recentemente a Fundação tomou uma decisão de não aceitar propaganda de nenhuma espécie de nenhum produto a não ser institucional na sua grade infantil que corresponde cerca de 12 horas da nossa programação diária então a gente já vem já vem com esse DNA trabalhando com esse DNA e nos últimos anos com a com a nova gestão a gente foi criado dentro da Fundação um núcleo de novas mídias esse núcleo tem o desafio tem o desafio de colocar a televisão num patamar de multiplataforma e tentar replicar para as outras mídias a nossa postura e o nosso jeito de se comunicar ao longo desse tempo nós fizemos algumas incursões nessa área eu acho que a mais relevante que recentemente está ganhando uma dimensão maior é um projeto que se chama Conexão Cultura o Conexão Cultura é um projeto que tem por base oferecer uma espécie de curadoria para os jovens que acessam a internet através dos telecentros dos centros de inclusão e a Fundação ela trabalha com um comitê que faz a curadoria dos conteúdos de maneira a facilitar criar um atalho para os usuários principalmente aquele que não é o heavy user que tem um acesso a conteúdos muito mais às redes de relacionamento algumas ferramentas de comunicação esquece por exemplo que a rede oferece cursos gratuitos que você possa fazer a apresentação do seu currículo existem várias iniciativas que o usuário comum não tem informação porque muitas vezes se você entra num site por exemplo de um governo do estado ou do ministério da educação até ele chegar num programa gratuito ele tem que dar 50 cliques aí ele perdeu a paciência aí ele pegou e abre o youtube dele e vai procurar uma outra coisa ouvir uma banda então há uma dispersão a ideia desse projeto vale a pena vocês vocês acessarem é o conexaocultura.com.br é um programa bastante interessante no qual a fundação ela está colocando à disposição do público os seus conteúdos televisivos evidentemente aqueles conteúdos que nós temos autorização para disponibilizar esse é até um outro ponto que eu queria colocar que é a questão do direito autoral que nos engessa engessa muito a TV pública infelizmente e surpreendentemente então essa é uma essa é uma iniciativa que eu acho que é relevante e assim só para pegar carona nesse nesse aspecto eu acho assim tão importante quanto acabar com essa mentalidade de que a proibição porque ou não é a resposta mais fácil né quando você quer falar com o seu filho dá uma bronca nele em vez de entender o problema porque ele está chorando você fala não daí acontece a mesma coisa na escola acontece a mesma coisa em qualquer instituição em qualquer momento é mais fácil é uma solução pelo facilitário agora o importante é entender a origem disso quer dizer o que que isso causa de dano e o que que não causa de dano então assim por premissa eu acho que as pessoas tem que ter acesso a informação e esse é um dilema que nós temos na fundação e eu acho que assim tão importante quanto saber que é preciso ter liberdade mas com responsabilidade no acesso a esse conteúdo porque a internet tem muito de tudo então você precisa ter critérios precisa ter alguma orientação alguma alguma quer dizer alguma alguma algum direcionamento pra que esse conteúdo o acesso esse conteúdo seja um acesso qualificado e possa efetivamente agregar valor ao conhecimento ao processo de aprendizado dos jovens né mas tão importante quanto isso é a gente ter o conteúdo liberado na rede pra que as pessoas possam usar o conteúdo agora há pouco eu participei de um debate aqui do lado sobre o open video que é um conceito de utilização que está muito ligado ao creative commons como falou o Tiago os conteúdos do safer net estão ligados ao creative commons porque esses conteúdos é impressionante como o estudante principalmente da rede pública os professores tem carência disso quando eu entrei na fundação há dois anos e meio atrás o principal site de acesso do nosso ambiente web era um site chamado Alô Escola que nunca foi programa de televisão é simplesmente um conjunto de conteúdos que já estão fora vamos dizer assim de critérios pedagógicos mais atuais mas extremamente acessados tinham 500 mil acessos nesse site basicamente o que ele oferece conteúdo em vídeos e textos dos programas da TV Cultura que tem algum tipo de contribuição educacional seja para alunos seja para professores então é um trabalho que a gente percebe que há uma carência desse acesso então todas essas iniciativas no caso o próprio Educa Rede que é nosso parceiro no projeto da internet segura que tem a parceria do da safer net que é uma iniciativa do comitê gestor que está preocupado com esse com esse ecossistema porque é muita coisa muitas instituições estão procurando dar uma contribuição e ajudar o usuário a usar a rede com o que tem de bom não uma proibição porque o segredo de todo esse processo na minha opinião é uma palavra-chave educação a gente precisa educar os políticos precisa educar os professores precisa educar os pais precisa educar os jovens precisa educar a criança a usar a rede para tirar o que ela tem de bom porque tem muito mais coisa boa na rede do que coisa ruim agora a gente tem que ter essa consciência o que existe na rede no mundo virtual existe no mundo real então a gente tem que ter esse cuidado só o que acontece no mundo real o pai o adulto o mais velho ele sabe como lidar com essa situação no mundo virtual não no mundo virtual a criança o jovem dá na verdade um bypass no pai no adulto porque é fácil ele ludibriar ele enganar aí ele gosta de ser de quebrar regras de quebrar os paradigmas então a educação ela tem que ser transversal essa é uma das das intenções desse projeto nosso na verdade a fundação Padre Anchieta ela é ela é responsável pela ação de comunicação dessa campanha chamada internetsegura.br que é a iniciativa do comitê gestor e cujo apoio institucional é do grupo telefônico parceria com Educa Rede com a fundação telefônica nos conteúdos como esse que foi mencionado aqui isso vocês também vão encontrar parte dele não integralmente porque não vamos reproduzir o conteúdo que já existe nos portais do Educa Rede no nosso projeto e esse esse site o hot site que está sendo lançado hoje vai ser no futuro um portal que vai dar indicações orientações norte para crianças jovens pais e professores para tentar funcionar como uma espécie de catalisador como um hub de iniciativas de organizações públicas e privadas para servir de atalho porque essa campanha vai ter apoio em mídia televisiva tem um comercial de televisão que vai começar a ser exibido pelas redes três anúncios de mídia impressa e todos os nossos parceiros que tem portal que tem sites vão disponibilizar os banners educativos e quem quiser também solicitar o conteúdo porque ele é todo gratuito qualquer instituição entra no site internetsegura.br entra lá se identifica manda sua mensagem dizer eu quero usar quero replicar quero usar o selo da campanha vai estar disponível para todo mundo é mais um passo nesse sentido desse debate que é longo não vai se esgotar aqui quer dizer nós temos um trabalho grande pela frente todas as instituições envolvidas nisso e a TV Cultura como emissora pública quer ter um papel vamos dizer assim relevante porque isso a gente já faz na TV agora a gente quer fazer na internet e a gente quer aprender e precisa aprender por isso que eu falei no início com quem já faz isso com quem tem no DNA essa a interatividade como ferramenta a Sefernet está nisso há muito tempo a telefônica através do Carreira através da fundação e todo mundo comitê gestor o NIC-BR a Câmara de Comércio Eletrônico tem iniciativas nesse campo então o que a gente precisa é juntar os esforços para fazer com que a informação dois pontos educação possa ser transversal possa ser horizontal e todo mundo saiba efetivamente usar o que a rede tem de bom sem essa pecha de que proibir é o caminho mais fácil de educar é completamente errado quem pensa dessa forma obrigada cara agora vamos para o Sérgio bom devo confessar aqui no bom sentido que eu fiquei até um pouco triste porque uma mesa todo mundo concorda fica um pouco monótona mas voltando a questão que o Rogério pergunta no início proibir educar e a sua relação com as telas interativas evidente que em princípio educar não passa por proibir mas eventualmente é papel do professor educador ou do pai tem essa cara de garoto mas tem já três adolescentes em casa passa também por essa questão de orientar proibir determinadas situações então no fundo eu queria colocar que eu não vejo muita diferença claro existem as suas especificidades mas o que a gente faz no mundo abre aspas real é o que a gente deve continuar a fazer no mundo virtual bom senso se minhas filhas pedirem pra brincar pai posso brincar com faca aqui com meus colegas vou proibir vou orientar porque que não pode brincar com faca mas vou proibir do mesmo modo no espaço educacional não deve ser o princípio da proibição mas coletivamente o grupo tem que definir o que que pode e o que que é permitido pra aquele contexto então evidentemente que a gente não estou dizendo que a proibição deve ser a primeira ferramenta o bom senso deve ser a primeira ferramenta e o bom senso vai definir o que que pode o que que é permitido num determinado contexto educacional ou fora do espaço educacional o que que não é o que que é adequado então na verdade o bom senso deve sempre prevalecer a internet não é uma selva de bons índios bons também não é um lugar pra gente satanizar então a gente tem que sempre pensar o bom senso o que que como essas ferramentas podem contribuir e o que que dentro dessas ferramentas são desaconselháveis e podem contribuir negativamente pra formação ou dos estudantes ou da juventude então eu queria só contribuir nesse sentido aí concordando mas só com algumas implicâncias mas quer dizer o que você está colocando é no sentido de dar limite né quer dizer qual é o sentido de dar limite de dar contenção e também ao mesmo tempo a dimensão do acordo do combinado né estabelecer um campo comum onde você estabelece um acordo e dentro desse acordo as ações não são prejudiciais a esse coletivo agora eu vou abrir então pra vocês perguntarem né pro pessoal interagir só acrescentando talvez mais um elemento que seria o fato de que essa partição virtual e atual enfim de fato às vezes a gente esquece que é problema no mundo atual ou no mundo presencial hoje a sociedade civil ela encontra dificuldades de estratégias para ocupar o espaço o espaço presencial Tiago se referia a Cracolândia né quer dizer é o sintoma da nossa sociedade é esse sintoma de se abrigar de se recolher em espaços seguros e abandonar o espaço público quando de fato a melhor estratégia seria ocupar o espaço público e entender como você pode melhor ocupar esse espaço no virtual do meu ponto de vista é muito semelhante como você pode ocupar o espaço virtual tenha ele o que ele tiver as boas estratégias das melhores seria como entrar nele ocupando ele e não o abandonando a uns e outros mas eu gostaria agora de ouvir vocês e saber nós temos um amigo aqui que vai tem um microfone ali quem quiser fazer uma pergunta meu nome é Volney Faustini e um tema que eu tenho procurado abraçar nesses de um ano pra cá são os nativos digitais então tenho me dedicado a blogar sobre isso e a tentar discutir com com parceiros e com outras pessoas escolas e tudo mais o que eu sinto falta é não sei se por não ter tempo mas de uma proposta mais rápida e mais objetiva de ir pra cima do problema o que a gente vai fazer são várias faixas etárias o que a gente vai propor quer dizer uma coisa é falar o pai tem que ficar acompanhando os filhos tudo bem quando o filho tá com oito ou nove anos dá pra acompanhar mas nove anos e um dia já não dá mais pra acompanhar então quais são as propostas assim positivas construtivas que a gente pode apresentar pra sociedade começar a trabalhar nisso bom eu acho que eu dei aqui dois exemplos bastante objetivos né o Conexão Cultura é um projeto que tá instalado hoje em 80 acessos a São Paulo e já o que a gente tá aprendendo com isso é como é que o que que esse usuário efetivamente usa na rede o que que ele procura e como eu consigo convencer ele a clicar num site bar aqui do lado que é um microsite pra abrir e falar olha eu quero levar você daqui do seu do seu MSN ou do seu Orkut pra um ambiente que é por exemplo um curso gratuito do SESC então existe uma uma dificuldade porque esse esse usuário ele não tá acostumado com esse com essa transição então nós temos feito essa experiência estamos mapeando pra saber o seguinte bom que tipo de de mudança que tipo de de apresentação como é que elas vão resolver o problema da usabilidade considerando esse perfil então essa é uma iniciativa concreta que a TV Cultura a Fundação Padre Anchieta tá fazendo a campanha internet segura eu acho que ela 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 pode também ajudar muito nesse sentido porque existem muitas iniciativas que estão isoladas cada cada organização cada empresa fazendo o seu trabalho a intenção do comitê gestor quando ele criou essa 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 frente é de unificar então a internet segura ela não vai replicar os conteúdos que os outros já fazem mas sim ser um facilitador ser um agregador de soluções e de iniciativas que podem contribuir pra encurtar o acesso então por exemplo lá você vai encontrar professor vai encontrar uma série de orientações que ele pode colocar em prática na sua escola validadas por um grupo por exemplo essas iniciativas EducaRede vão estar lá iniciativas educacionais da SeferNet tchau iniciativas educacionais da SeferNet vão estar lá então quer dizer são ações que tem o objetivo de encurtar esse caminho agora o que acontece é que a evolução dos números da internet no Brasil no mundo foram assim assustadores então a gente não deu conta disso e nós que somos dessa geração mais antiga e muitos professores estão nesse papel eles encontram dificuldade de suprir esse gap de falar com alunos você sabe que dentro você deve saber há muitas escolas os professores tem medo de entrar numa sala de informática pra trocar figurinha com seus alunos de medo de passar vergonha porque antigamente como é que é o aluno ia lá sentava e o professor aprendia agora acredite se quiser o aluno vem pra cá e o professor fica lá e o professor é assim que faz então essa mudança de paradigma está em processo entendeu então é um esforço muito grande pra fazer isso acontecer agora a gente está dando um passinho de cada vez aquela história do beija-flor está lá pegando uma aguinha jogando no incêndio agora ele está fazendo a parte dele que nem nós aí precisa perguntar pro elefante se ele está fazendo a parte dele também né é eu ia comentar a mesma coisa que o Ricardo colocou eu acho que a gente já tem algumas propostas práticas mesmo acho que essa campanha por envolver vários veículos de comunicação é uma campanha que vai ter de fato uma grande aceitação veiculação muita gente vai acessar esse conteúdo diferentemente dos gerações interativas que é um projeto que a gente faz mais na formiguinha você vai capacita um professor esse professor atinge 300 alunos 20 professores 6 mil alunos a gente está indo a passo a passo mesmo a safer net a gente tem aí uma população imensa no Brasil é claro que o apoio de uma campanha que vai pra televisão jornal revista isso de fato mobiliza mais a sociedade mas acho que propostas práticas essas três iniciativas que a gente tem aqui já são propostas a gente tem esse material que a gente distribuiu ele é pra ser trabalhado tanto com o jovem quanto com o pai se é com o professor é uma outra linguagem aí a gente tem o caderno do embaixador eu acho que aos poucos a gente vai tendo iniciativas e acho que o importante é a gente divulgar isso então hoje aqui são mais quantas pessoas mais 30 40 pessoas se cada um de vocês passar isso pra frente e pra frente e pra frente nas suas redes no seu dia a dia no seu trabalho no seu cotidiano a gente de alguma forma vai colocando isso expandindo isso é como o Ricardo disse a gente está tentando fazer a nossa parte dentro das nossas limitações agora a gente precisa que a sociedade como um todo se mobilize pra isso também agora se você quiser conhecer no Educar Rede e nesse site generaçoreinterativas.org você pode baixar todo esse material e você vai ver que tem bastante coisa prática mesmo é o que eu faço como que eu trabalho com esse professor como eu trabalho com o pai como eu posso trabalhar com o aluno são sugestões é claro que dali pra frente cada escola cada educador cada pai vai recriar e vai fazer de uma outra forma diferente eu queria pedir o professor Antônio Tavares que está aqui conosco o professor pode se apresentar um pouquinho rapidamente cinco minutinhos pra gente entender o processo muito obrigado boa noite boa noite vocês viram me pegaram na passagem a nossa experiência de internet vem desde o início e nós sabemos bem da importância que tem a educação na internet nós costumamos dizer se nós encontrassemos fórmulas como por exemplo leis para resolver todos os problemas de educação nós não precisaríamos de presídios e muito menos eles estariam cheios o que precisa de ser feito aqui e este é o ambiente ideal é nós nos conscientizarmos do que é que nós precisamos passar para os nossos filhos para os nossos netos somos nós ou vocês mais jovens que eu que vão estar governando a internet não há nenhuma instituição que vá governar a internet se os próprios participantes não fizerem no seu dia a dia sabendo controlar os seus próprios filhos educando naquilo essencialmente que pode fazer porque o que não pode fazer nós já tentamos passar-lhes todos os dias então tem que ser a educação no sentido positivo a internet tem trazido cada vez mais ferramentas e as iniciativas que se estão divulgando aqui por exemplo através da internet segura o safer internet day que vai acontecer no próximo dia 9 e que esse ano ganha no Brasil uma dimensão muito maior com o apoio grande do comitê gestor da internet da safer net do ministério público da fundação padrão chia enfim todas as associações comprometidas com a segurança da internet nós teremos com certeza cada vez melhor educação para nós e para distribuir para os outros então a mensagem que eu quero deixar é uma mensagem de prevenção de educação preventiva que é muito mais efetiva que o castigo sempre portanto nos educamos todos aceitemos discutamos aproveitemos o ambiente como esse tão difícil de encontrar onde vocês veem que tem gente de todos os times de São Paulo aqui não tem briga nenhuma aqui todo mundo está de acordo todo mundo está em uníssono pensando no bem da internet e essa é a pequena mensagem que eu queria deixar para vocês obrigado pela oportunidade obrigado senhor professor agora temos uma pergunta com você boa noite então eu estou representando aqui junto com o resto do pessoal nós somos da imprensa jovem alunos repórteres nas ondas do rádio também faz parte do educa rede e assim nós achamos interessante tudo isso só que eu queria saber se vocês já fizeram essa proposta em alguma escola e se deu algum resultado e se deu qual foi bom a gente como eu estava comentando a gente já fez essas atividades na escola esse ano inclusive eu tenho aqui algumas imagens para vocês verem então aqui são fotos que os próprios professores postaram relatando o que eles fizeram depois de ter recebido esse material então tem uma reunião com pais uma reunião com alunos na própria sala de informática cartazes que os alunos produziram espalharam pela escola basicamente é esse tipo de ação que vem se repetindo em várias escolas então isso acaba vindo para dentro da sala de aula acaba vindo para dentro da escola acaba extrapolando a escola porque vai para casa atinge o pai atinge o avô atinge a família então a gente tem sim já vários aqui tem até um é um comentário de um professor que aí eles relatam para a gente a gente se mantém em contato com eles no fórum do Educa Rede e aqui ele contando é uma escola municipal aqui de São Paulo o Toniel Mota e a gente tem uma ficha de registro das ações para que os professores também deem uma devolutiva do que eles estão fazendo e aqui ele está contando um sábado uma reunião com pais aonde eles fizeram essa apresentação dos gerações interativas do material ao final da apresentação os pais deram sugestões fizeram comentários e cada pai levou consigo o livrinho que é esse livrinho então eu acredito que esse pai teve uma reunião diferente na escola e eu acredito que ele vai agora olhar para todo esse conteúdo dentro da casa dele em relação ao filho dele de uma forma diferente a gente tem que acreditar nisso porque se a gente não acreditar nisso a gente não faz mais nada né então a gente faz todo esse tipo de ação porque a gente acredita que de fato como eu falei não é uma coisa ainda que atingiu milhões de pessoas não ainda infelizmente mas de formiguinha em formiguinha de escola em escola a gente vai atingindo então essa é uma é da sua rede de ensino inclusive infelizmente no mundo real as coisas nem sempre funcionam como a gente deseja a escola que eu trabalho é a perspectiva dos gestores é em princípio tudo é proibido você não pode acessar o youtube não pode acessar twitter não pode acessar orkut e aí você precisa bater um pouco cabeça para liberar pelo menos para algumas atividades e parece que em várias cidades no Rio de Janeiro isso acontece existe até leis proibindo determinadas tecnologias por princípio por exemplo lá na cidade do Rio de Janeiro é proibido o uso de celular dentro das escolas ao contrário do que a gente está falando aqui porque a ideia é não deveria existir uma lei proibindo e coletivamente cada escola determina quando que é adequado ou não usar o celular ou seja não é sempre que o celular é bom nem proibir também é bom ou seja o bom senso construído coletivamente então respondendo a sua pergunta no mundo real nem sempre pelo menos o que eu acredito funciona mas a gente vai tentando as contra-hegemonias possíveis boa noite meu nome é Rosana eu sou monitora do acesso a São Paulo da cidade de Pindamonhangaba e eu gostaria de saber e eu sou aqui pela rede de projetos eu gostaria de saber se eu como monitora eu poderia ser uma multiplicadora desse projeto nas escolas municipais porque quando o pessoal chega no acesso para acessar ele já tem seu vício e eu já chegaria com eles de primeira a quarta série trabalhando isso se somente baixando isso daí eu teria condições ou se vocês me dariam um suporte mais online mais presencial para poder pôr em prática esse projeto eu acho que tanto tanto no caso dos gerações interativas como no caso da SaferNet o material está à disposição como eu te disse você pode baixar eu posso também deixar meu contato no final se você quiser o material impresso a gente tem como encaminhar para você e ele com certeza você com vontade lendo esse material e vontade de fazer você consegue fazer tranquilamente não tem nenhum segredo a gente tem aqui o material com vídeos inclusive tem vídeos da SaferNet também tem um monte de material então é só você organizar conversa com os pais você já tem o material depois você pode participar do fórum com quem já participou então você pode participar qualquer pessoa pode participar então você acessando o Educar Rede esse endereço www.educarede.org.br clicar em gerações interativas ali você tem toda uma parte relacionada às gerações interativas o material para download outras indicações e eu acredito que idem para o material da SaferNet que eu acho que são complementares e que o ideal é que você trabalhe inclusive com os dois mas vocês poderiam também ceder para mim esse material já impresso a gente tem condições de mandar sim não é uma quantidade enorme não posso dizer que temos 15 mil volumes não temos mas no caso de uma pessoa que está interessada sim no final depois que você conversa aqui comigo eu te passo o meu e-mail tá bom? Obrigada eu só queria reforçar exatamente isso primeiro lhe parabenizar pelo seu interesse pela sua iniciativa pelo seu voluntarismo são atitudes como essa que a gente gostaria de ver reproduzido e disseminado em todos os lugares em todas as escolas o nosso material como eu disse é de domínio público está licenciado sobre Creative Commons e nós teremos o maior prazer de lhe enviar quantos exemplares você precisar pelo correio se precisar de material físico mesmo em formato eletrônico e já fica o convite para na próxima oficina que houver aqui em São Paulo nós gostaríamos muitíssimo de ter a sua presença e de outros professores da sua escola que queiram também participar eu vou deixar meu telefone e o meu e-mail para que a gente possa dar continuidade depois do evento obrigado Boa noite eu sou a Lilian Estarobinas eu sou professora de ensino médio e eu trabalho também muitas vezes com formação de professores e com alguns companheiros da rede a gente muitas vezes conversa sobre a postura que a gente deve ter na formação de professores muitas vezes a gente tem colegas que são contra por exemplo a gente dizer para os colegas professores que vão abrir um blog que eles devem deixar os seus comentários abertos porque eles dizem que isso é perigoso é perigoso aparece toda sorte de gente escreve qualquer tipo de comentário inadequado então que a gente deveria proteger os nossos materiais os nossos alunos inclusive não deveria deixar os alunos terem os seus próprios blogs porque isso é perigoso eles podem ser assediados então eu acho que assim nessa filosofia do bom ser que a gente tem ela é toda legal muito importante só que na hora que a gente vai formar a gente também precisa ter uma postura em relação a isso eu queria saber como vocês veem essa questão de que responsabilidade o professor assume na hora em que a gente os forma como usuários da rede e eles como usuários da rede vão dar parâmetros para os seus alunos também serem usuários da rede eu queria pegar esse gancho da tua questão e um pouco além o professor ele não tem o desafio dele é maior ainda porque ele não está formando um usuário da rede ele está formando um ator da rede ele está formando uma pessoa que não vai estar consumindo o conteúdo na rede vai estar também gerando conteúdo disponibilizando o conteúdo publicando o conteúdo alimentando a rede com informação e esse professor ele também tem o desafio que é conhecer aqueles principais serviços que os jovens utilizam não é comum e aí eu queria fazer um link com a pergunta anterior em muitas escolas principalmente na região norte e nordeste do país a maioria dos professores não sabem o que é um facebook não sabem nunca entraram no msn nunca acessaram ali a sala de bate-papo de um grande provedor orkut alguns sabem alguns já acessaram mas a maioria também não utiliza então o dia a dia desse professor principalmente das escolas públicas ainda é muito distante do dia a dia dos alunos que mesmo em escolas públicas e mesmo pertencentes às classes D, C, D e E estão acessando a internet através das manhouses a um real por hora na maioria de qualquer comunidade de qualquer morro de qualquer favela carioca você tem acesso a internet a um real por hora e toda a classe C, D e E está conectada a internet não é mais um artigo de luxo da classe A e D ela está presente cada vez mais na classe D e E através das manhouses através dos centros públicos de acesso pago conforme pesquisa identificada pesquisa do comitê gestor da internet que identificou e comprovou exatamente isso 51% do acesso à internet no Brasil é feito através de centros públicos de acesso pago são as chamadas manhouses então o professor ele tem esse desafio que é orientar o seu aluno não só a ser um usuário da rede mas a ser um ator da rede e sendo um ator da rede ele tem que ser um ator responsável ele não pode usar a internet como um meio por exemplo para fazer bullying contra um coleguinha da sala e esse é um problema que infelizmente tem crescido muito no Brasil aquele bullying tradicional acho que acho que todo mundo aqui em alguma época ou foi vítima ou tem algum conhecido que já foi vítima de bullying que são aquelas humilhações que os colegas fazem na escola então olha eu vou te pegar no recreio eu vou puxar seu cabelo eu vou te bater ou então você é gordo você é aquilo você é assado então essas humilhações esses comportamentos que são muito comuns em adolescentes e pré-adolescentes nas escolas eles ganharam uma dimensão extraordinária na rede então existem casos por exemplo de uma escola pública em Brasília que fechou durante dois dias por causa de bullying havia um grupo de alunos que começaram a brigar contra outro grupo de alunos um grupo de alunos da sexta série brigando com um grupo de alunos da sétima série e eles marcaram uma briga durante o recreio e a escola suspendeu as aulas porque eles estavam receosos de que efetivamente houvesse uma briga campal ali durante o recreio naquela escola e isso foi feito através do principal site relacionamentos do Brasil então como que a escola lida com isso esse é um desafio como orientar esses alunos a serem atores responsáveis da rede não usarem redes sociais para fazerem bullying não usarem torpedos para ficar mandando mensagem de torpedo para o coleguinha da sala dizendo que vai fazer acontecer o recreio que vai puxar o cabelo dele ou tentando disseminando essas humilhações muito cuidado com o fenômeno que tem crescido no mundo inteiro e no Brasil também que é um fenômeno chamado sexting que o que é isso é você pegar esses celulares que tem câmeras digitais e começar a tirar fotos íntimas de você mesmo isso acontece muito hoje com adolescentes de 15, 16, 17 anos adolescente tira foto de você mesmo e manda para o seu paquerinha então tira uma foto nua tira uma foto de suas íntimas e manda aquilo para o seu paquera isso tem sido muito comum inclusive aqui em São Paulo e aí o que é que acontece o paquera ele tem o melhor amigo e aí ele compartilha aquela foto com o melhor amigo dele diz olha olha a minha paquera olha o que ela mandou para mim e aí esse melhor amigo também tem o melhor amigo e só vai mandar para o seu melhor amigo que por sua vez tem o melhor amigo que tem o melhor amigo e de acordo com aquela teoria dos seis níveis de separação que separam qualquer ser humano no planeta Terra em seis níveis basta ser o sexto melhor amigo daquele primeiro que vai chegar vai virar um spam e vai esse conteúdo vai se disseminar na rede você vai perder completamente o controle sobre aquela aquela informação que é a informação íntima sua e você vai se deparar com as situações constrangedoras que vão ser decorrentes desse processo então essas questões do bullying do sexting do uso responsável dessas ferramentas isso está colocado para os professores numa perspectiva de alunos enquanto atores da rede enquanto geradores de conteúdo enquanto pessoas que estão interagindo nesses serviços é ok Tiago o que eu gostaria de acrescentar é o seguinte você faz a referência a atores na rede do meu ponto de vista o desafio das escolas é a produção é a construção de atores no mundo porque já aí ela tem problemas o ator de fato é aquele que ele não é construído numa relação unidirecional de autoridade como é a construção da escola ainda hoje então quando os alunos tem como única referência o nível superior professor, diretor, etc que eles não conseguem entender que é horizontalmente é lateralmente que eles tem que construir relações de combinados de acordo de compromisso e que esses compromissos são respaldados por diretores etc e tal se já aí nós encontramos uma dificuldade que dirá você mascarar essa situação para tentar formar esse ator apenas para a internet então isso me parece um grau que do meu ponto de vista uma das experiências que repetidamente se fala no mundo que é a escola da ponte de Portugal que tentou e continua tentando fazer isso quer dizer que é promover um espaço verdadeiro onde as crianças são de fato atores promovem comunicação conseguem se expressar conseguem se colocar no espaço presencial e daí para o virtual é a semelhança disso mas acho que a Mila ia falar alguma coisa eu gostaria de ressaltar um aspecto que se verifica hoje especialmente com alguns professores em particular professores que têm menos acesso à rede muitas vezes existe uma inversão de hierarquia muitos alunos chegam na sala de aula conhecendo talvez um pouco mais que o próprio professor conhece de como navegar na internet e o que tem de bom e de ruim na internet portanto isso exige como uma obrigação de cidadão de cada professor de cada vez mais se cuidar de se preparar para enfrentar essa inversão de hierarquias que acontece já de fato e tem um outro aspecto é que alguns assuntos alguns dos temas da educação que nós trataríamos quando na puberdade nós precisamos de começar a antecipá-los vamos falar por exemplo dos termos de assédio dos termos de privacidade incutir nas crianças a importância de saber quanto vale a privacidade porque uma coisa é trocar informações de privacidade com um amiguinho da mesma idade com uma amiguinha vizinha da escola enquanto crianças mas trocar isso na rede é o perigo que leva àquelas situações que o Tiago referiu são apenas alguns pontos que é preciso ter muito cuidado o mundo está mudando e a internet está conduzindo isso nós precisamos tomar consciência e mudar isso eu queria só deixar o depoimento do Educa Rede nós estamos há nove anos no ar e todos os nossos ambientes interativos do portal seja do portal como um todo ou dos projetos eles nunca foram não são ambientes onde você precisa de uma autorização para publicar o conteúdo a publicação é direta então bastou ser cadastrado no Educa Rede para poder postar fotos para poder postar mensagens no blog participar dos fóruns das galerias virtuais postar vídeo postar podcast seja lá o que for que cada vez vai crescendo nove anos atrás a gente tinha fórum bate-papo e imagem hoje a gente já tem outras possibilidades nesses nove anos de história a gente teve pouquíssimos casos de uso indevido desses espaços que se resolveram como? com uma mensagem para o usuário olha alertando esse não é o ambiente para isso e a exclusão seja de uma foto que não tinha estava fora de contexto e às vezes de uma mensagem e o que a gente veio percebendo durante esses anos todos que a própria comunidade acaba se autorregulando então esses alunos de comunidades virtuais das redes sociais que a gente tem que são projetos em parceria com redes públicas do país todo municipal rede estadual Ceará Bahia o que que acontece os alunos que já estão desde o ano anterior eles mesmos já vão regulando a entrada dos novos alunos então hoje a gente tem uma rede social com oito mil participantes desses oito mil participantes seis mil são alunos é o Minha Terra eles postam constantemente a gente não teria fôlego de ficar liberando e a gente não vê sentido nisso não é a nossa ideia não é essa nossa ideia é que eles publiquem e se caso acontecer alguma questão ali que seja que mereça alguma problematização vamos conversar com o grupo então o que acontece é que os próprios alunos acabam conversando com os outros alunos olha veja não escreva não escreva dessa forma eu tive que pegar um dicionário para escrever para entender o que você escreveu assim a gente escreve no MSN aqui é um projeto a gente está num site educativo escreve de outro jeito alguns casos a gente teve assim de usos indevidos que a própria comunidade ali se regula então o Educarede não acredita em censura de mensagem aprovação de mensagem por mediador a gente tem trabalhado há nove anos já nessa perspectiva de liberar a publicação e é claro sempre mediar então a gente sempre está media lê acompanha não fazemos isso sozinhos não temos uma equipe que possa fazer sozinho não fazemos isso sozinho fazemos isso com os professores que também participam professores das redes coordenadores que também são mediadores mesmo que informalmente porque também acompanham esses alunos ou seja não é só a nossa equipe que faz esse trabalho são nove anos de história e a gente tem esse depoimento para dar então a gente acredita muito nisso e acredita que isso vai crescer cada vez mais essa é a nossa filosofia eu só queria colocar uma dar uma contribuição aqui ao debate quer dizer está meio morno porque está todo mundo de acordo então na verdade é meio chato eu não tenho nada contra também mas de qualquer maneira eu só queria colocar o seguinte eu acho que o professor tem um nesse processo de educação desse dessa mudança de cultura ele tem um papel fundamental e acho que deveria ser tratado a sua preparação a sua a sua acho que até uma espécie de formação uma espécie de educação de maneira muito mais ostensiva do que vem sendo feito seja pelos governos no qual principalmente a rede pública está envolvida porque eu acho o seguinte a internet ela foi um fenômeno muito claro de que organicamente a sociedade pode se organizar para fazer coisa boa você deu agora alguns exemplos entendeu agora evidentemente como a internet tem muito de tudo que eu me referi antes aí vou pegar carona até no que o professor Sérgio falou tem que ter uma mediação tem que ter algum tipo de curadoria tem que ter algum tipo de norte principalmente quem tem essa responsabilidade no caso da TV cultura nós temos que ter um cuidado nós somos uma TV pública nós gostaríamos de colocar muito mais conteúdo lá de abrir muito mais espaço mas nós temos uma responsabilidade com a população com a nossa audiência durante o dia qualquer coisa eu vou dar um exemplo bobinho para vocês nós temos no ar um programa chamado programa novo que entra no ar das 8h30 às 19h30 vocês tem que ver que interessante muitos pais e jovens tem uma relação extremamente saudável com o programa agora tem outros que estão crucificando a TV cultura porque estão fazendo um programa interativo porque os jovens participam de chat comentam e falam abertamente disso ou daquilo então é muito difícil você quebrar determinados determinados hábitos culturais que são muito enraigados há muito tempo e é o disso o facilitado é dizer não, não quero ou não entendo ou não pode é nesse sentido que eu acho que o proibir é prejudicial entendeu agora evidentemente seja no processo de comunicação seja no processo de educação tem que ter um critério tem que ter um filtro e eu acho que os professores se eles dominarem a tecnologia vai ser muito mais fácil muito mais gratificante ele poder ordenar esse conhecimento quer dizer a flutuação da informação compartilhamento da informação processamento dela para que se transforme em conhecimento seja replicado se ele dominar a tecnologia se ele conhecer a tecnologia porque organicamente os jovens conseguem fazer isso e os professores tem que ser um animador desse processo ele tem que ser um cúmplice vamos dizer assim positivo desse processo agora é um desafio acho que os professores tem um grande desafio pela frente e acho que a gente nós como TV Cultura como TV Pública temos como TV feito uma série de coisas nesse sentido uma série de passos nesse sentido mas há um caminho muito longo por fazer muito longo por fazer só reforçar dois pontos uma questão que não há essencialmente a diferença do que a gente faz para o chamado mundo real do chamado mundo virtual na sala de aula quando um aluno quer fazer uma pergunta eu não peço para ele cochichar no meu ouvido qual vai ser a pergunta para depois eu liberar a pergunta por que eu teria que fazer isso quando eu introduzo as tecnologias de informação então moderação prévia ela é uma inadequação do meu ponto de vista em termos de educação agora assim como no mundo real se o aluno usa um termo chulo ou agride outro colega na sala de aula é meu papel intervir no sentido de educar mostrar quais são os valores que aquela comunidade acredita e que a gente quer que o aluno utilize então é papel do professor quando usa as ferramentas fazer se for necessário a moderação a posteriori então não é laço e ferro pode fazer qualquer coisa o papel do professor responsável é mediar no sentido de apontar o supra onde a gente quer chegar agora em relação a tecnologia e aí se eu vou usar o quadro de giz ou o quadro branco eu procuro entender eu acho que o professor tem que entender a ferramenta para usar o melhor até para rejeitar aquela ferramenta num determinado contexto o que eu vejo às vezes é que o pessoal usa tem muito hype em torno de algumas tecnologias como se todo professor deve usar aquela ferramenta porque todo mundo está usando acho que o professor tem que ter essa compreensão quando que aquela ferramenta é adequada hoje o hype é não vamos usar twitter e educação pode ser que seja legal num contexto bem específico mas de um modo geral eu acho que é inadequado porque contribui muito mais para dispersar para gerar mais ruído que informação então o professor ele fala eu não uso o MSN eu não uso o MSN uso o Getol mas o professor o que eu acho que é importante é dominar compreender a ferramenta para adequar o seu trabalho e não usar porque está na moda porque todo mundo está utilizando essa que é a questão isso vale para o que a gente chama de mundo virtual e vale para o que a gente está chamando aqui de mundo real também só para concluir eu acho que a tecnologia tem que ter vista como meio não como fim não adianta fazer apologia dela acho que o professor tem o papel de ensinar usando as ferramentas que são adequadas no momento certo o quadro negro diz o conhecimento o livro o papel ainda são relevantes tinha uma pergunta boa noite eu falo que foi muito valoroso estar aqui hoje eu sei que a opinião de cada um contribui muito e a gente fala muito do professor mediar essas novas mudanças só que a gente tem visto poucas ações do Carrete e o SafeNet são algumas no intuito de fazer essa mudança é muito fácil a gente chegar e falar olha o professor precisa o professor precisa mas a gente não abraça o chão da sala de aula quem sente as dificuldades ou os benefícios são os professores você libera um celular hoje o menino de bobeira te filma uma atitude sua e posta ela amanhã no Youtube da vida então tem que ter essa relação de mostrar os professores como mediar mas também tem que ensinar não adianta colocar na rede sendo que a tecnologia para ele nem está na rede ainda então a educação dos professores em si está um pouco retardada nesse ponto quando você falou de norte isso é uma realidade quando você fala de diferença de não conhecer as redes e as tecnologias mas existe um potencial de diferença eu sou de Minas mas trabalho há 12 anos numa cidade de 5 mil habitantes no Pará chama Porto Trombetas é um projeto de uma mineradora e isso é muito bem adequado às posturas de educação e de tecnologia mas ao que muitas escolas colocam alguns jovens com pouco potencial de experiência em relações humanas para atuar em laboratórios de tecnologia e aí você não forma alunos adequadamente nem professores educadores nas tecnologias e a escola levar esse diferencial lá faz com que os professores sejam fortificados para usar isso daí e para poder falar e eu já tenho esse compromisso de levar o dia da segurança para lá o ano passado eu acompanhei os vídeos do pescar na rede aquilo que vem de ruim e quero expandir para as cidades em volta que a gente faz responsabilidade social e poder levar para eles porque o medo deles de conectar é falar o hacker está aí até no meu e-mail eu tenho medo às vezes eu estou digitando errado e a gente tem que levar que isso pode acontecer mas é Brasil é nós faz a diferença levar esse conhecimento ok, obrigado maravilha eu queria depois do teu contato porque nós vamos fazer uma oficina de formação de professores e multiplicadores no Pará agora no final de fevereiro e eu queria o teu contato para poder te convidar para essa oficina para que a gente possa pegar esse trabalho que você já faz e tentar multiplicá-lo em outras instâncias agora você chama atenção para uma questão muito importante iniciativas como essa do Educa Rede são importantíssimas a gente tenta também dar a nossa contribuição mas a gente não pode esquecer de uma coisa o Brasil é um país continental são 200 milhões de habitantes 56 mil escolas públicas e 73 mil escolas particulares não vai ser a Safernet nem a Educa Rede que vai conseguir capacitar e formar todos esses professores nós precisamos de uma política pública esse tema nós temos o desafio de levar essas questões para a pauta do Estado para a pauta do governo levar isso para o MEC colocar isso como sendo uma ação de política pública que não seja vinculada a um governo mas que seja uma política pública de Estado uma política pública permanente a gente tem tentado isso nós temos já um trabalho junto com a Secretaria de Educação do Estado da Bahia que vai imprimir 1 milhão e 500 mil cartilhas e vai distribuir a toda a rede pública do Estado vão distribuir também os kits pedagógicos para todas as escolas públicas do Estado e a partir desse projeto piloto numa articulação com o Conselho Nacional de Secretários de Educação que estamos reunidos e é um grupo de trabalho também nesse sentido eu acho que o EducaRede tem muito que contribuir também nesse contexto a ideia que a gente via Secretaria de Educação possa levar isso que já existe que já está disponível e que está à disposição e produzido para as escolas públicas desses Estados mas é importante que a gente tenha claro isso é preciso pensar uma política pública focada em educação que incorpore esses temas que incorpore essas questões e que tenha uma perspectiva de médio e longo prazo não vão ser ações da EducaRede da Semfernet que por mais importante que sejam e são que vão conseguir dar conta de um desafio dessa magnitude num país do tamanho do nosso com os problemas que nós temos com os desafios que nós temos então eu preciso não perder de vista essa questão e nós enquanto atores também temos uma responsabilidade muito grande que é de provocar aí as instâncias políticas para que vejam essa questão e incorporem esses temas na agenda das políticas públicas seja a nível municipal seja a nível estadual seja a nível federal Obrigado, Tiago agora eu vou pedindo já o encerramento uma última palavra da Mila do Sérgio do Ricardo também Bom, acho que só complementando o que o Tiago estava colocando antes de finalizar eu acho que é legal a gente ressaltar que o próprio Ministério da Educação tem sim nessa última gestão enfatizado e investido bastante na formação do professor em relação ao uso das tecnologias reativou o programa do ProInfo lançou o portal do professor portaldoprofessor.mec.gov.br tem feito formações pelo Brasil inteiro lançou dois cursos virtuais tem pós-graduação mídias na educação então acho que existe sim já um movimento por parte do governo federal e também dos governos estaduais que se colocam cada vez mais abertos de enfatizar esse tipo de formação para os professores porém tem uma questão que eu acho que aí vou citar de novo a experiência que o Educarrede tem e a gente conversa com muitos desses governos e com o Ministério da Educação e eu acho que eles entendem e compreendem e também apoiam esse tipo de iniciativa como a gente faz que é não formar o professor não esperar o professor estar formado pronto para depois ele ir fazer alguma coisa com o seu aluno na sala de informática eu acho que isso foi uma coisa que a gente percebeu logo no começo do Educarrede lá por 2003 2004 quando a gente também fazia ações de formação que não não tem um professor pronto porque se ele está pronto hoje daqui dois meses ele já não está mais pronto porque inventaram o Twitter e daqui três meses ele não está mais pronto porque tem o Second Life então não existe o professor pronto existe o professor que faz e ele vai aprendendo e vai se apropriando disso no processo então como a gente resolveu essa questão além de fazer as formações desenvolver projetos onde os alunos e os professores participam juntos e se formam no caminho então o professor ele integra uma equipe junto com o aluno e ele vai se formando no caminho e tendo o seu aluno como um parceiro e não como alguém que olha eu preciso saber de tudo para ensinar a esse jovem não esse jovem também tem o que me ensinar e eu também tenho o que ensinar a ele então essa esse site esse clique que na verdade não é nem um clique fabuloso se a gente for olhar no Paulo Freire isso é o dialogismo isso não é nem uma não foi uma grande descoberta nossa a gente só colocou em prática uma teoria de educação que a gente acredita que é você fazer junto e aí o que acontece o professor vai e faz quando ele vai e faz ele gosta porque o aluno fica interessado aquele zum 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 aquela barulha aquele barulho é um barulho construtivo porque eles estão discutindo pautas o aluno propõe o aluno produz ele fica orgulhoso do aluno dele e orgulhoso dele mesmo poxa vida aprendi mais uma coisa e assim eles vão editando vídeo fazendo fazendo podcasts tirando fotos fazendo entrevistas publicando na internet participando de blog conversando com pessoas que eles não conversariam se não tivesse a rede falando com gente de outros estados de outros países e de repente aquela aquela monotonia aquela coisa meio chata que estava a sala de aula se transformou né e todo mundo se transformou junto e não precisou o professor está pronto para ele começar a agir com o aluno então acho que aí é uma é uma pegada que dá certo maravilha Sérgio sendo bem breve só reforçando o que a Mila falou as questões são complexas e eu acho que nós professores temos que nos conectar a outros professores e na medida que a gente possa construir pequenas soluções que a gente compartilhe com o máximo de flexibilidade que outras pessoas possam remixar as nossas soluções Bom a gente abre ali Bom em primeiro lugar eu queria agradecer a oportunidade de participar dessa conversa como eu esperava deu para expor um pouco do que a gente tem feito na Fundação Padrancheta e aprender um pouco também aqui com a mesa e dizer basicamente o seguinte tem muita coisa boa na rede que já existe já iniciativas que estão lá só que elas estão escondidinhas então uma das funções desse projeto que a gente está lançando hoje que é o internetsegura.br é ajudar a identificar o atalho para essas ações porque tem muita coisa interessante que já está disponível seja de uma grande organização seja de uma pequena organização a gente tem histórias extremamente interessantes de ver como a criatividade consegue estreitar caminhos tem uma uma dessas histórias que me chamou a atenção me foi contada pelo presidente da Associação Brasileira dos Centros de Inclusão Digital de uma escola eu não me recordo se é no interior de um estado do Nordeste a prefeitura optou ao invés de montar a sala de informática que custava muito caro credenciar a Lan House que ficava perto da escola para ela usar para os alunos poderem usar a Lan House como uma área de apoio da escola então criaram lá uma coisa tipo um vale Lan House então você vê o seguinte tem como você criar alternativas tem como criar alternativas o que a gente precisa aí o que o Sérgio falou é os professores começarem a se comunicar como os jovens se comunicam como todos e trocar e compartilhar as experiências porque eu acho que assim eu entendo esse esforço que o Tiago falou que é preciso definir políticas públicas a nível municipal estadual federal é fundamental é uma batalha longa dura de persistência mas eu acredito muito nessa coisa orgânica da rede e que eu acho que a gente conseguir criar alguns criar alguns atratores para que os professores possam trocar experiências seja a nível regional seja a nível de área de interesse seja por habilidades eu acho que a gente vai conseguir alguns resultados surpreendentes num prazo muito mais curto porque o desafio é grande que a gente tem pela frente é muita gente muita criança e um país que tem um desafio precisa de inteligência precisa de conhecimento precisa acima de tudo de educação para crescer muito obrigado eu agradeço aos participantes da mesa a Mila o Sérgio o Ricardo o Tiago já tinha falado do ano já era o encerramento a gente está no nosso tempo nove e meia agora vai encerrar aqui a captação eu agradeço a Fundação Telefônica também então pelo espaço para a gente discutir esses problemas e agradeço a vocês pela participação também e paciência pelo ruído isso aí muito obrigado boa noite gente só uma coisinha só uma coisinha aqui o Educar Rede deram cinco é a gente tweetou que a gente ia sortear cinco camisetas mas como foram cinco pessoas que fizeram intervenções a gente vai dar essas camisetas para as pessoas que fizeram as perguntas com quem que está está com a Juliana ali então quem fez pergunta vai ganhar uma camiseta do Educar Rede muito obrigada boa noite a todos obrigado pessoal obrigado pelo debate parabéns obrigado Legenda Adriana Zanotto